E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra, onde nós estaremos, dessa vez, a Hacker Pokémon White Amethyst, uma Hacker interessante com um novo continente. Sim, é uma dessas. Chama-se a Aelin Region. A região de Aelin, ou algo nesse sentido, nessa linha. Ok? Teve até umas mensagens aqui do criador que eu não prestei atenção, porque eu estava tentando ler aqui algumas informações da Hacker, que inclui Pokémons da 4ª e da 5ª geração, e a possibilidade de reenfrentar oponentes. E também tem aqui a presença da nossa querida e estimada Equipe Rocket. Nesse jogo, mas aí, né, até no original também, porque é uma Hacker de FireRed, também tem. Mas, criador fez que a gente não destacar. Então, deve ser de uma forma especial, né? Vamos escolher o Noob, Mini Noob. Eu não estou jogando esse jogo aqui, porque novas regiões costumam ser, né, uma abordagem mais típica do Noob Experimenta Dominical, que é o nosso especial, que é o nosso principal. Porém, a SAC não está completa, já faz um tempo que ela não tem nenhuma atualização. Quer dizer, até onde eu sei, né? Peguei no Poké Harbor, talvez até tenha tido, não cheguei a conferir pormenorizadamente. Então, daquela Hacker, você já sabe se ela vai ter um futuro, como é que é o esquema. Então, como é que eu tenho um quarto e não tenho computador? Que bagaceiro! Onde é que eu estou vivendo? Muita gente no Noob Gabra não tem computador, muita gente tem celular apenas, né? Você que é palhaço, às vezes nem tem celular. Você, né? Privilegiado! Mas eu sinto que celular é bem comum hoje em dia, né? Entretanto, de fato, o computador não é mais tão habitual como a outra hora. Na verdade, não é que está diminuindo. Olha só quem está aqui na frente. Oi, Noob! Consegui meus povos pokémons. Muito obrigado. Deu o teleportezinho dele e foi embora. Vamos lá, então, falar aqui com a professora Nina. Não é o professor Carvalho? Ok! Vamos entregar Pokédex com uma missão, professora Nina. Quer me dar um pokémon inicial também, não? Ok, obrigado. Pokédex atualizada. Agradeço muito. Mas é isso. Cadê um pokémon? Não tem um pokémon? Já recebi um pokémon. Ah, papai. Já temos um Routes como inicial. Aí. Não temos computador, mas temos um pokémon. Qual é o melhor? Computador, claro. Mas, né, gente? Computador, a gente tem opções, né? Na verdade. Um pokémon, os usos são poucos, certo? Na verdade, não. Você prefere o seu cachorro ou um computador? Dependendo do computador. Mentira, gente. Claro que é meu cachorro. Depende do cachorro. Tá bem? Um pouco? Não sei. Vamos. Peguei uma dúvida cruel. Talvez uma dúvida que seja desumana da minha parte, mas... Fiquei em dúvida aqui. Esse Abra... Ele vai me causar dano ou ele vai fugir? Ele vai me causar dano. Não faz nem sentido. Mas eu tenho um confuso contra o Abra. Essa batalha vai ser muito sim, futuro. Ou não? Vamos lá tentar. Ih, ele tem Hidden Power. Quando vai ser pior do que eu confuso? Tá igual, né? Não, tá um pouco pior. Que batalha horrível, né? Que batalha horrível o criador quis que essa batalha horrível acontecesse. Interessante, porque ele me deu esse de pokémon. Deu com o pokémon do rival esse daí. Estou basicamente na cidade inicial. Então, o criador viu essa batalha e achou ela interessante o suficiente para ser a batalha do início do jogo. Talvez tenha uma lógica temática. Essa batalha tão triste de se ver? Talvez. Mas, por enquanto, não estou identificando. O bom que eu estou ganhando. Vamos pensar para o lado positivo. Bom, eu estava ganhando, mas continuo, né? Pelo progresso aqui. Talvez nem precise de um item. É, um ponto de dano a cada turno. Né, Raul? Isso é basicamente uma cócega que ele está fazendo para você e arranhando com a unha, né? Esse é o dano que está sendo dado. Eu fui falar, tomei o crítico, é claro. Aí a unha entrou na pele, né? Mas ficou confuso. Então, a gente consegue uma vitória mais tranquila graças a isso. Beleza. Talvez ele morra na confusão. Para ficar até mais bolado, não? Ok. Bom, a vitória veio é uma batalha muito horrível. Mas, tudo bem. Você concorda, né, Breder, que essa batalha foi muito sem futuro? Nenhuma menção a isso? Não. Ele fala que precisa de uma batalha normal. Como se tivéssemos feito uma batalha ridícula aqui. Mas, tudo bem. Esse cara já observou que a batalha foi uma palhaçada e vai querer se aproveitar disso agora. Está claro isso. Beleza. Esses dois perdedores fizeram a batalha mais idiota que eu já presenciei. Então, eu vou lá. Me aproveitaram disso. Mas, mal sabia ele que o meu Haltes tem, sim, o que preciso para vencer esses entretes. Sabem que das batalhas que a gente fez nesse jogo, em Pokémon, nosso histórico, claro que teve muito piores, né? Mas, aí, também, né? Mamãe, quero me ajudar aqui, mamãe? Dar aquela curadazinha? Ou não está difícil? Não. Está fácil. Mamãe, gente boa demais. Obrigado, mamãe. Vamos embora da cidade. Ok. Dá uma subidinha aqui. Bater a carteira desse sujeito rapidinho. Por isso que você quer uma batalha. Ela não quer batalhar. Está dizendo ali que ela entende, né? Porque eu me confundi, basicamente. Então, eu não deveria ter observado os meus olhos. Isso é que é estranho mesmo. Estou acostumado às pessoas, né? Só querendo de mim ir em uma batalha. É difícil ter uma pessoa me olhando. Inclusive, na vida real. Às vezes, eu estou andando na rua. Vou comprar um pãozinho na padaria. Fazer uma aquisição de um tênis. Aí alguém, por alguma razão, me observa. Não entendo muito o motivo. Quando eu estou atravessando uma esquina. Eu já acho que ele quer me convidar para uma batalha Pokémon. Esse é o nível de vício que eu tenho com Pokémon para jogar todos os dias. É a verdade é essa. É a verdade é essa. É a verdade é essa. Fiz aqui essa confissão a vocês. Espero que não me julguem uma pessoa estranha. Por causa disso, primeiro, eu sei que você vai compreender. Você é uma pessoa com um coração grande. Seu Pokémon também está maior. Percebi seu balcão. Mas é isso aí. Será que tem alguém que é tão abocecado? Jogar tanto Pokémon para ficar vendo Pokémon no BD Real? Tem algum tipo de mal doença desse aspecto? De confundir? É possível, né? Talvez uma esquizofrenia específica de Pokémon. É perturbador de imaginar, mas não é completamente impossível. Vamos lá, então. Beleza. E aí, gente? Por que vocês estão aqui? Ok. A mulher está perdoando o namorado, aparentemente, mas não faz isso de novo. Melhor não importunado. Deixa eu ver o que o cara fez. Não sei. Não sei. Não deu para saber. Ele prometeu dar algo para ela. Ela ficou mais ou menos satisfeita com isso aí. Você tem que perguntar primeiro, querida. Eu vou te dar essa dica de graça, porque eu sou uma pessoa boa. O que é isso que ele vai te dar? Porque, às vezes, não vale a pena o que você vai receber. Não é mesmo? Eu vou destruir você. Vamos ver, né, querida? Vamos ver. Olha só. O criador compensou, né, aquele começo de uma batalha maluca de dois pokémons psíquicos com essa batalha aqui, onde eu tenho um grande favorável caminho em meu favor. Eu fiz uma curva, né, para falar isso. Derrotamos o Tyrogue, perfeito nível 7. Eu devia ter comprado umas poções, não devia, não? Devia. Mas não é tarde. Será que é tarde? Talvez seja tarde, já. Porque eu estou preso aqui, não tem que fazer a segunda batalha obrigatoriamente. Vamos lá. Bom, mas não estamos presos depois dessa batalha. Eu acho. Estamos presos também. Mas é complicado, se for o caso. Confusão não é reticado? Não. Eu vou precisar de três. Ai, caraca. Não me bate, não, meu garotinho. Talvez até dê uma confusão em si mesmo, bem legal. Aí, que divertido. Eu gosto. Por isso que eu gosto de games. Por isso que eu sou gamer. Caraca, eu estou preso. Caraca, o jogo. Eu paro de me prender no bagulhete. Eu entrei aqui achando que... Pronto. Estou para sempre, para todo... Nem se eu estou me envolvendo, estou no mesmo canto aqui, sem conseguir progressos. Bom, pelo menos eu vou conseguir fugir depois dela. O que deu para ver aqui? Que não é obrigatório enfrentar o próprio líder agora. Será que eu vou conseguir vencer lá, entretanto? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Depende do segundo Pokémon, claro. Não deve ser tão mais forte. Não é fraquinho. Está de boa. Está de boa. No final, não foi tão preocupante. No final, a gente dramatizou um pouco, chorou demais. Foi desperdiçada essa reclamação toda. Vamos voltar aqui para o início. Eu vou contar como verdadeira, né? Essa é uma vantagem. A única forma do Big Giver não se perder no caminho cheio de setas é quando elas obrigam ele para ir para o caminho certo. Não é mesmo? É assim que sou eu lidando com puzzles em Pokémon. Quem é assim também? Feito eu. Levanta a mão. Beleza. Não. Eu tenho algum histórico de acertar puzzles de primeiro. Remoto. Remoto. E não era para eu ter feito isso. Eu ia comprar uma poção. Vamos voltar, porque é divertido. Quantas reviravoltas eu dei aqui? Obviamente, eu vomitaria depois disso. Provavelmente. Mas ainda bem que a gente tem uma vida real, né? Vamos comprar uma poçãozinha aqui do meu garoto. Vamos lá, consagradinho. Me vendem umas poções que eu estou precisando aqui. Já tinha uma. Vamos fazer cinco. Caso precise. Antídoto me dá um. Por desencargo de consciência. Me dá um Paralise de Rio também. Perfeito. Me dá um ingresso para o show. Luan Santana. Não. Tudo bem. Ninguém quer uma porcaria dessa. Não brincar. Estou brincando. Na verdade, eu sou fã. Na verdade, isso é mentira. Mas, enfim. Vamos lá. Enfrentar aqui. A gente precisa se empolgar também. Não é mentira. Só para minimizar o problema. Olha só se não é o Jack. Não é o Jack do nome original, né? Não. Era outro nome. Mas ele é conhecido. Ui. É sério? Isso daqui não tem nem injustiça. Cadê? Tu nem me deu chance de fazer nada. Que batalha injusta do cacete é essa? Enfermeira Joy. Eu sinto que eu fui enfermeira Joy, como diz a juventude escamada aqui. Enfermeira Joy. Sinto que passaram a bela em mim. Sinto que eu fui vilipendiado. Isso daqui não faz sentido nenhum. Ele deu um hit que eu crítico na minha cara. Vamos lá. Agora vai valendo, hein? Agora vai valendo, cara. Não seja palhaço. Não seja palhaço. Ok. Confuso. Já foi diferente, né? Vai reduzir minha defensa. Meu Deus. Eu já morri em uma só da última vez. Agora com a defensa reduzida vai ser ótimo. Perfeito. Nível 9. Tá. Vou ter que usar uma cura aqui. Posso ir de roleplay. Não vai dar roleplay, né? Não. Não daria certo. Ele... Eu tomo muito dano. Acho que eu preciso de um pokémon extra. Pra conseguir vencer esse ginásio. Enfermeira Joy. Acho que tá inviável. Infelizmente a batalhinha dos nossos queridos amantes aqui. Em reconciliação. Por mais que ele já tenha, né? Supostamente. Resolvido suas diferenças. Vai prosseguir até eu conseguir, né? Vencer o ginásio. Ginásio é esse que eu tenho vantagem. Só que... Tô meio dano pra cacete. Tô pensando em pegar um pokémon mais. No intuito. De trocar. E dar um reset. Posso enfrentar vocês já ou não? Não. Não é automático. Talvez já vença no ginásio. Eu posso reenfrentá-los. Tem um pokémonzinho nível 5. Tá pra nível 2. Obrigado, jogo. Era bem isso que eu queria mesmo. Primeiro feito. Aí é difícil demais. Olha a experiência, rapaz. Tô vendo que essas batalhas nível 3 melhoram um pouco, né? Talvez eu pegue nível 10. Aqui de boas. Vamos lá. Mais uma confusãozinha no nosso querido Centrate. O que foi isso aqui? Essa experiência não é normal. Acho que o jogo tem uma redução de ganho de experiência. E isso foi microscópico. Meu Deus. Tamanho da minha conta bancária. Meu Deus. Que dificuldade. Arceus! Abençoe esse cidadão. E só quer vencer um ginásio. É pedir demais? Cara, eu realmente não tô ganhando experiência mesmo, né? Deixa eu pegar só um segundo pokémon, então. Pra fazer o reset e pronto. Tá, Centrate vai ser tudo. Nível 2? Nível 2. Pode morrer mesmo. Desculpa. Ninguém me deu pokébola. Achei que tivesse ganhado uma amostra grátis. Nada disso. Nesse jogo nada é gratuito. Perfeito. Vamos voltar lá, né? Será que eu não tenha ficado sem dinheiro também, né? Depois de ter perdido 2 vezes. Não seria impossível. Vamos lá comer assim antes. Me vende uns pokébolas. Pelo menos não perde muito dinheiro aqui, né? Não é um desses jogos. Leva metade das suas finanças a cada derrota. Beleza. Mas na vida real, se fosse assim. Se você é derrotado na vida, em amplo aspecto, você perde metade do seu dinheiro. Toda vez. Todo mundo seria pobre, né? Basicamente. Ah, quase todo mundo é pobre no Brasil. É. Uma boa parcela, infelizmente. Que triste, né? Vou fazer uma piada e fiquei com depressão. Mas é verdade. Talvez, né? De certa forma, seja até mais análogo do que eu gostaria. O mundo do pokémon, a situação do Brasil atual. Vamos lá. Beleza. Vamos pegar aqui o Rattatazinho. Esse no Big Gamer. Sempre na aleatoriedade. Você vai nos ajudar, curiosamente. A despeito do seu histórico, hoje você vai nos ajudar. Rattatá. Meu garoto. Semera Joy não centralizada, também incomodando um pouquinho. Tá atacando de leve o meu toque, mas tudo bem. Vamos lá. Enfrentar o ginásio. Todos estão prontos. Para mais uma derrota. Não vai ter derrota agora, não. Vai ter vitória no Hitchcock. E por que? Não sei. Porque eu não peguei mais nível com o meu pokémon, né? Mas se bem que ele começa no nível mais forte. Ele pegou nível 9 contra o Monkey. Quando ele venceu o Monkey, não foi? Ou não? Para de meter Ler na minha cara, cara. Tá chato do cacete. Que é esse Ler maldito do Cacilda. Agora um low kick é essencial. Porque eu sou leve feito uma pluma. Beleza. Vamos fazer uma trade para resetar a defesa do House. Tudo aqui, né? Na percepção. Pela lógica desse jogo. Terceiro pokémon vai estar nível 10, né? Bom. Peraí, eu meti um Growl aqui. Bom, o low kick vai me ajudar. Vamos de low kick. Vamos combinar que é um bom golpe. Eu gosto. O que vocês acham? Focus Energy também é interessante, na verdade. Gostei. Low kick de novo. Boa. Esse é o tipo de estratégia estúpida que a gente quer ver aqui. Rapaz. Esse tipo de idiotice da inteligência artificial que estamos buscando. Não golpes bem volados. Não criticar o hit. Isso aqui, ó. Mais disso aqui, ó. Custa fazer isso? Não custa. É até mais fácil. A batalha é até mais rápida. Na verdade, não. Está mais comprida agora. Mas, ok. Ih, já que está abusando dessas porções. Mas, pelo menos, não está mostrando nenhum progresso. Acho que é bom o bastante. Beleza. Derrotamos ele. Conseguimos a primeira vitória no primeiro ginásio. num tempo muito reduzido, diga-se de passagem, né? Apesar das duas derrotas. Se considerarmos que poderíamos ter vencido de primeira, se eu tivesse um pouquinho mais de sorte, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de sorte, né? Se eu tivesse vindo mais cedo. Aí, acho que seria um recorde mesmo, geral. Beleza, muito divertido isso daqui. Acabou a discussão? Acabou. Só foi vencer o ginásio da enfermeira. Já que o casal se entendeu. É isso aí. É isso aí. Essa enfermeira já é sorte no jogo. Azar no amor. Na verdade, não. Sorte no amor é porque eu tenho você. Mas, enfim, não sei o que eu deixo falar aqui. Me perdi um pouco. Vamos embora da cidade. Sunshine Path. Tá bom. O cara já viu minha insignia. Ficou impressionado. Não sei como. Tem que guardar melhor. Ai, meu Deus. Um Lediba, não. Cadê meu golpezinho de fogo, hein? Saudades. O Ricardo não começava com um pokémonzinho de fogo pra drenar a galera. Drenar? Não vem queima, né? Queimar, né? Drenar parece outro tipo de golpe. Não tô falando de safares aqui, não. Tô falando de um golpe tipo... Golpe de grama. Tá certo? Derrotamos o Sett. Tem muita gente aqui, né? Sou bonita, não é? Vamos ver. Normal. Se é normal. Vamos lá, então, enfrentar aqui o Pichu. Beleza. Infusion. Na carinha do Pichu. Perfeitamente. Maravilha, maravilha. Derrotamos. Derrotamos a Diana. Diz que ela é bonita. Não adianta muito o que eu disse, né? Ela está tendo seus pokémons. Tem uma florestinha aqui. Beleza. Vamos lá, Correira do Rampo. Dá uma descidinha aqui, tenta evitar a menina. Não, ela veio de longe. Gostei, gostei, querida. Isso aqui foi um exame oftalmológico. Quer dizer que você não precisa de óculos ainda. Parabéns. Vamos lá. Confusion. Não precisava disso, né? Olha aí. A vingança. Como é que ela vem? Estou com um pouco de medo de morrer aqui. Será que eu estou em range de falecimento? Vamos testar. Ela usou uma poçãozinha. Que na verdade é muito bom. Para ela. Então, baixei primeiro. Tudo Nosso do Brasil. Outro Groolite. Será que eu me preocupo? Combate on Hit K.O. Nesse Pokémon nível 11. Acho que não. Acho que a gente vai acreditar em nós mesmos, né? Foi isso que eu sempre aprendi. Com os desenhos e animes e seriados e filmes. Poder da amizade. Sempre acreditar em si mesmo. É só uma bobozeira toda que não faz muito sentido. Vamos jogar aqui. Na verdade, são mensagens importantes, né gente? Apesar de bregas e que não se aplicam muito na realidade. Vamos lá de Confusion. Na cabeça do Groolite. Rodamos o Groolitezinho aqui. Nível 11. Ainda. Ratatá nível 3. É verdade, né? Ele não morreu. Beleza, Ratatá. Beleza. Eu só quero tentar sair da floresta para ver o máximo de mapas que eu conseguir fazer. no espaço curto de tempo. Você vê que o espaço já não está no curto de tempo, né? Estou meio que prolongando um pouco em excesso. Deixa eu terminar essa batalhinha aqui, pelo menos. Tá, não faz diferença na verdade. Vamos lá de Confusion mais uma vez. Ui, tomei, hein? Caraca, a gente todo mundo tem poção aqui? Oxê, cadê a pobreza que a gente queria ver? Meu Deus, nível 12. Aqui na cara do Rauts. T de Ursa. Vamos lá. Confusão na cabeça do T de Ursa. Escrete na mim. Morri. Só que morri mesmo porque eu não tenho Revival. Se eu tivesse Revival, a gente teria uma chance, né? Como não? Em Vemira Joy, estou voltando. Estou voltando. Estou em Vemira Joy. A galera... Tinha um bom poder aquisitivo, né? Tinha muita meritocracia. Meritocracia, se é que você me entende. Eles eram muito meritocráticos. Geralmente, em Pokémon, quem tem muita meritocracia sou eu, né? Junto bastante meritocracia. No final, ganho. Mas... Dessa vez eram eles. Dá para refazer essa batalha e eu ganhar? Tá. Mas eu vou chegar em algum canto. Sei lá, enfermeira Joy. Sei lá. Vamos descobrir, né? Aparentemente. Estou querendo sair dessa floresta para ver o próximo à cidade. Só queria sentir o sabor. De uma nova região. Será que é pedido demais? Ai, estou batendo muito. 11 de dano por turno? Que tipo de dano é esse? Joga a tua poção, né, cara? Isso aqui eu não admito. O cara volta, já tem uma poção nova. Devia ser proibido isso. Gastou, gastou. Teddy Ursa é o próximo. Teddy Ursa, está inspirado hoje não, né? Nice. Ganhamos, rapaz. Empacota aqui para presente. Que bonito. Que alegria, que beleza. Nível 13 para a Rauds. Minha queridíssima, a Rauds agora está imparável. Na verdade, não está. Está bem longe disso. Só quero ser dessa cidade aqui. Quer dizer, dessa floresta. Mas parece que está complicado. Tem um cara com inseto aqui. Que também me vê de longe. Todo mundo está com a visão 100%. Vamos lá, Butterfree, né? Hum, confuso em mim. Interessante. Acho que o único golpe que poderia me ajudar era esse. Não tem golpe inseto, golpe voador também não seria muito bom. Mas confuso é ótimo. Confusão nele, Rauds. Quer dizer, é ótimo se ele não me acertar uma confusão, né? Vamos lá. Dessa vez eu não atraí, hein? Dessa vez eu não atraí. Beleza. Mais uma confusãozinha. Será que a gente garante aqui um crítico? Sei lá. Era 4 que estava dando. Então não era... Não precisa nem do crítico, não é verdade. Ainda bem que eu tive o feeling, né? Não fiz a matemática. Mas o feeling me salvou. A intuição masculina. Beleza. Ai, caraca. Esse aqui é o último. 100%. 100% esse aqui é o último. Confie em mim. Confie em mim. Vamos ver se vocês importam muito. Se o vídeo é mais curto ou mais longo. Acho que talvez até mais longo seja melhor. Não sei. Vamos lá. Geralmente eu faço mais curto pra mim mesmo. Neto usou a sua posição. É o craque. Craque Neto. E aí, craque Neto. E o Corinthians, hein? Tá difícil, né? Vamos lá. Mais uma confusãozinha. Paralisia é um porcaria. Acho que tem que curar minha paralisia. Vou usar essa confusão. Matar o Plus ali. E curar a paralisia na seguinte momento. Na seguinte momento. Foi a fala de propósito, mas ficou meio bizarro até. Mesmo tendo de propósito. Uma coisa que dá a minha agonia é aquelas pessoas que ainda falam menos e veem menos. Para concordar com algum adjetivo. Melhor, um substitutivo feminino, né? Fazer menos coisas. Ela estava menos. Acho que a pessoa não falou ela estava menos, não. Acho que é realmente pra... Enfim. Vamos continuar aqui. Então, menino. Qual é a tua ideia? Tu vai matar em algum momento ou não? Não. Não vai. Eu também não quero jogar o Pokémon pra ele tomar um de graça, né? Aí, me bateu. Vai logo, cara. Perfeito. Entra aí, Rauts, minha querida. Vamos lá. Confusãozinha. Bicho, eu sei tanto. Vou me livrar disso. Confusão nele. Dono da confusão. Ai, cagou. Tá, é bom que eu estou saindo rápido da confusão. Não, não foi sair da confusão. Que da confusa era ele. Mas tudo bem. De fato, não era só ele que estava confuso, né? Eu também. A confusão foi coletiva aqui. Mas a vitória veio e saímos. Ah, mas é igualzinho. Tu não vai querer me enfrentar de novo, não? Ai, Brenda. Para de ser chato. Tem três Pokémons? Ah, tu vai se lascar a palavra. Tu vai se lascar a palavra. Vamos terminar esse episódio por aqui, que eu não vou vencer um Brenda mesmo. E eu não quero essa humilhação pra cima de mim, né? Se bem que eu volto na Enfermeira Joy, então tá tudo bem, né? A gente aceita uma humilhaçãozinha quando é pra voltar, né? Os braços da Enfermeira Joy, correto? Corretamente. E é isso. Terminamos aqui, mas o episódio de Nubia Experimenta é este. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Enfermeira Joy, minha querida. Sempre bom rever você. E é isso. Curti esse início. Infelizmente, como eu falei, o jogo não está completo. Tem onde eu sei. É uma mini beta, inclusive. Então, não vai muito longe, provavelmente. Mas, acho que vale a pena ver. Tem onde vai. Quem quiser jogar. Porque é um jogo bem legalzinho. Mapa bem diferente, bem bonitinho. Jogo redondo também. No primeiro momento, né? O mundo sempre deixa claro. Então, é uma hackeia promissora até. Infelizmente, né? Talvez a gente nunca tenha uma veração completa dela. Mas, talvez, vale a pena jogar o que tem disponível. E é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!